E aí Deixa aqui pão, que aí depois tu me dá Me passa aí Já tá gravando essa porra aqui, eu acho Tá, é? Certo bom No meio Aqui Eu vou passar lá No meio mesmo No meio mesmo Apagou o visor aqui em uma hora É normal? Hein? Apagou o visor aqui É normal apagar o visor depois de um tempo? É, deixa eu ver É, tá gravando Tá gravando ainda Tá gravando ainda Aqui, 1 e 28 Cadê? Se quiser filma daí Se quiser tu filma daí de cima Tchau 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 Tchau